O meu bom dia a todos os senhores e senhoras. Em havendo coro regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero saudar o nosso deputado Edilson Massoco, vice-presidente e agora prefeito eleito de Concórdia e saudar o deputado Neudi Sareta, que está online, saudar o deputado Oscar Guti, que está aqui ao meu lado. Enfim, saudar a todos os colegas que estão online e presencial. E, inicialmente, eu coloco em apreciação a ata, a discussão e a votação das atas da 8ª ata e a 9ª reunião ordinária. A discussão e votação das atas em conjunto com a Comissão de Turismo e Agricultura. A discussão e votação das atas em conjunto com a Comissão de Agricultura, da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Turismo e Comissão de Agricultura, que eu já citei, e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E também a discussão e votação das atas em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. As presentes atas estão em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Discussão e votação do requerimento. Requerimento número... Opa, pois não. Requerimento número 183-2024, de autoria do deputado Altair Silva, ouvido os demais membros deste colegiado, que se realiza uma reunião desta Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural com representantes dos produtores de pitaia do Estado de Santa Catarina. O presente requerimento está em discussão. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 184-2024, de autoria do deputado Altair Silva, ouvido os demais membros deste colegiado, que se realizada uma reunião desta Comissão e Desenvolvimento Rural com representantes dos produtores de Maracujá do Estado de Santa Catarina. O presente requerimento está em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós também temos aqui um requerimento a esta pauta, que eu gostaria de consultar os membros, se podemos colocar em votação. Em havendo concordância, nós apresentamos o requerimento 195-2024, de autoria do deputado Altair Silva, que requer ouvido os demais membros deste colegiado, que seja convidado o senhor Márcio Cízero Neves Pamplona, presidente da Associação Rural de Laje e do Sindicato Rural de Laje, para a participação de uma reunião desta comissão, visando a exposição quanto às atividades associativas na região serrana. O presente requerimento está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu convido o diretor da Celesc, o Varela, para que se possa tomar assento aqui conosco. Em seguida, vamos passar a palavra aí. Discussão e votação do parecer do PL 050-2024, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Caçador e altera o anexo da Lei nº 18.278.2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Eu vou apresentar o voto. Aqui todos os documentos e todas as demandas necessárias foram feitas também de diligência, e foi aprovado também por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto está de total conformidade, atende o interesse público, e, portanto, nós votamos pela aprovação do presente projeto de lei que declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Caçador. O presente, o PL 050-2024, está em apreciação. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Nós temos aqui outros PLs para relatar. Eu consulto o deputado Oscar Gutz, que está com o PL 306-2023 para relatar. Então, a palavra está com vossa excelência. Bom dia, presidente, nosso parceiro deputado Altair Silva. Cumprimentar aqui também o nosso deputado Massoco Sareta. Massoco agora com a missão para o ano que vem, ser prefeito e concorda, não é, Massoco? Que Deus abençoe e consiga fazer um bom mandato. Aqui também cumprimentar o nosso diretor, o Varela da Selesc. Uma pessoa que realmente faz acontecer. A gente tem muito orgulho de estar aqui junto com nós e pelo belo trabalho que vem fazendo na Selesc também. Então, trata-se desse projeto aqui, trata-se do projeto de lei do número 306-2023, da autoria do deputado Lucas Neves, que busca declarar de utilidade pública Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, da cidade de São Joaquim. De acordo com o artigo 144 e 209, no regimento interno da Assembleia Legislativa, compete a esta Comissão de Agricultura, o Desenvolvimento Rural, analisar as proposições sobre aspectos do interesse público. Assim, entendo que o projeto de lei, quando busca declarar a utilidade pública da Associação de Produtores Rurais que colocam o alimento na mesa dos catarinenses, bem como promovem o desenvolvimento econômico e social do Estado, mostra-se revestido do interesse público. Dessa forma, voto pela aprovação do projeto de lei número 306-2023. Era isso, Sr. Presidente. Muito bem. O PL 0306-2023, que declara de utilidade pública Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, está em apreciação. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O deputado, quero saudar aqui também o deputado Camilo Martins, que está presencial online, que está nos acompanhando, participando da reunião online. E também o deputado Volnei Weber. Meu bom dia aos colegas aqui. E o deputado Napoleão Bernardi, justificando que não poderia estar aqui na reunião, ele passou um parecer do projeto de lei número 154-2023, que dispõe, sob aquisição do pinhão produzido pela agricultura familiar, economia popular solidária e pelos empreendimentos familiares rurais do Estado de Santa Catarina, para sua inclusão na merenda escolar da rede estadual de ensino. O autor do projeto é o deputado Neudir Sareta. E o relator é o deputado Napoleão Bernardi, que pediu para que eu assim o fizesse o relato. A justificativa apresentada pelo autor do valor nutricional do pinhão e a relevância na alimentação, com ênfase na promoção da saúde e o bem-estar dos alunos, e as pesquisas da Embrapa Florestal, que caracteriza nutricionalmente o pinhão, revela que se trata de um alimento rico em calorias e em fibras, contribuindo para a prevenção de doenças intestinais e cardiovasculares. Também, sobre análise do voto, essa comissão cabe ao interesse público, avaliar o interesse público quanto ao campo temático e atividade regimental. E o projeto atende todos os interesses públicos, valoriza o pinhão que está intristicamente ligado à agricultura familiar e à economia popular solidária de Santa Catarina, e representa uma parte crucial do tecido econômico do Estado atrelado à agricultura. Diante ao exposto, à importância e à relevância do projeto, no âmbito desta Comissão de Agricultura e Política Rural, opto pela aprovação do PL 099-2023. Antes de colocar em votação, eu pergunto se o deputado Sarita quer fazer uma fala sobre esse presente projeto de lei, que em seguida vai para a votação. Sr. Presidente, na verdade, o relatório já contempla o nosso posicionamento, acho que é um projeto importante, o pinhão também faz parte da alimentação dos catarinenses e reforçar isso também na merenda escolar importante. Então, nada mais a acrescentar, em função já das manifestações à vida, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Neodir Sareta. O PL 099-2023 está em apreciação, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Então, muito obrigado. Agora, nós temos o requerimento 032-2024, de autoria do deputado Altaer Silva, tendo como objetivo o andamento da expansão da rede trifásica no meio rural, aprovado nesta comissão, com a participação do seguinte convidado. Cláudio Varela do Nascimento, Diretor de Distribuição da Celesc. E, nesse sentido, Varela, me permita, acho que na Celesc, profissionalmente, você também é conhecido como Varela, não é? Também. É. Então, eu agradeço a vinda aqui a esta comissão para falar de um tema tão importante que é a energia trifásica no interior. A agricultura de Santa Catarina, ela precisa muito do avanço da rede trifásica para fazer frente à expansão da produtividade, já que, hoje, a agricultura 5.0 é uma agricultura automatizada, é uma agricultura conectada, e nós precisamos da energia de qualidade, energia trifásica, para atender a demanda dos nossos produtores rurais. Eu posso dizer que, nesta comissão, é o tema, entre vários temas requeridos, o da energia trifásica é o que demanda maior, maior número de solicitações. E, para isso, nós fizemos esse convite, depois também vou abrir a palavra aos colegas deputados, para que nós possamos ouvir, o nosso diretor da Celesc, para falar sobre esse importante programa, como anda, quais as metas e qual a perspectiva de avanço do projeto para os próximos anos. Então, eu desde já agradeço a sua presença, em nome de todos os colaboradores da Celesc, e passo a palavra para que V. Exª possa explanar sobre o programa de rede trifásica rural em Santa Catarina. A palavra está com V. Exª. Bom dia a todos. Então, comentar o deputado Walter Silva aqui, comentando todos os deputados dessa comissão. O importante é ressaltar a sinergia entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, através do governador Jorginho Mello, nos primeiros dias do seu mandato no governo, solicitou que a Celesc tivesse algumas ações para melhorar a qualidade de energia para Santa Catarina, incentivar a indústria e o comércio, e também a questão da energia trifásica para o meio rural, aonde nasceu esses primeiros 500 quilômetros de rede trifásica, que inicialmente eram para dois anos, então ela iniciou o ano passado em abril, então ele iria até abril do ano que vem. Mas o governador Jorginho Mello, como tem pressa, pediu para nós acelerarmos a nossa projeção agora para meados de novembro, entregarmos os primeiros 500 quilômetros, e já estamos em elaboração de novos projetos para os próximos 500 quilômetros, deputado Altair. Então, a princípio, esse programa nasceria com, esses primeiros 500 quilômetros nasceria com em torno de 60 a 64 cidades, como também essa Casa Legislativa fez algumas audiências públicas no Planalto, no Meio Oeste e no Oeste, surgiram outras demandas que a gente conseguiu encaixar no programa e esse programa agora está atendendo em torno de 94 cidades. Então, saiu de 64, 65 para 94. Então, isso mostra que tanto a Assembleia como o governador Jorginho Mello estão bem em sinergia com essa questão de levar a rede trifásica para o meio do agronegócio, para a área rural. Então, aqui tem uma apresentação bem simples que a gente fez aqui só para dar uma noção de dimensão desses municípios, quais são e como é que está andando o programa. Pode passar, fazer um favor? Se puder. Aqui é só os números da Celesc, o tamanho da Celesc, nós temos 3 milhões e meio de clientes, temos 178 substrações, mais de 5 mil quilômetros de linha de transmissão e mais de 154 mil quilômetros de rede de média e baixa tensão, atendendo aí 92% do Estado. Os outros 8% são cooperativas que estão mais regionalizadas na região sul e lá no extremo oeste. Pode passar? Aqui é só o que é o agronegócio, mensurar aí que é o setor catarinense responsável por grande parte do PIB, em torno de 30%, é o setor que continuamente cresce e também traz modernizações para o setor do agronegócio. Pode passar? Então, o que é esse rede de trifásico está composto do quê? De transformar a rede monofásica em trifásica. Então, o agricultor antigamente era atendido por uma fase só, ou bifásico. Então, dessa forma, quando ele é atendido em monofásico ou bifásico, eu estou limitando a capacidade de potência a ser instalado naquela unidade consumidora. quando eu levo para o trifásico, eu tenho três fases, ou seja, eu tenho três vezes mais potência disponível por fase para o setor do agronegócio. E o que a gente fez também? A rede pode ser protegida, a Celeste fez outros programas anteriormente, em outros momentos, que era somente isolar o cabo para que não faltasse energia para o produtor rural. Mas só isso não resolve o problema, deputado Altair e deputado Oscar. O agricultor quer ampliar, então a piscultura, a avicultura, a suinocultura, tudo demanda mais potência devido ao tamanho e à dimensão que o agronegócio tem em Santa Catarina. Então, dessa forma, a gente está construindo rede com cabo não isolado e cabo protegido. Onde tem necessidade de colocar o cabo protegido, a gente coloca para também melhorar a qualidade e a continuidade. Ou seja, caso uma vegetação bata nesse cabo, ele não vai desligar. Então, dessa forma, a gente está sempre construindo uma rede mais confiável e mais robusta com relação à potência. Pode passar? Então, aqui é o interior. Então, aqui é só a dimensão do meio rural, quanto de rede a gente tem. Então, 76% da rede rural é no interior e 12% e a rede trifásica está mais concentrada nas cidades. Pode passar? Aqui é só uma dimensão. Então, na região leste que pega de Florianópolis a regional de... Nós somos 16 regionais no estado. Nós temos 16 regionais. Então, aqui, no leste, pega a regional de Florianópolis, a regional de Tubarão e Criciúma. Então, nessa região aí, nós temos rede monofásica para trifásico nesses municípios que são 13 municípios que a gente está atendendo a questão de rede monofásica para trifásico. Pode passar? Aqui é a região do Planalto, são cinco municípios que a gente está atendendo a rede trifásica. Pode passar? Aqui, já no meio oeste, é onde tem a maior concentração do agronegócio mesmo, que é suinocultura e avicultura. Então, aí são 20 municípios que compõem a regional de Videira e a regional de Joaçá. Saba. Pode passar? Aqui no extremo oeste, é onde tem a regional de Congórdia, a regional de Chapecó e a regional de São Miguel do Oeste. Então, ali ficou um pouco suprimido, mas são 24 municípios que a gente está atendendo nessas três regionais. Pode passar? E aqui, na região de onde nós temos a região do Alto Vale, a regional de Blumenau, então, a regional do Rio do Sul, Blumenau, Mafra, São Bento, Joinville e Jaraguá do Sul. Então, aí nós temos 29 municípios contemplados com a rede monofásica para trifásica. Pode passar? E aqui, é um mapa, assim, mais ou menos dimensionado onde é que as obras estão acontecendo nos municípios. Então, obras já concluídas, o que a gente diz já concluída? O cliente está ligado e a obra está fechada. E nessas obras aqui em execução, o cliente, às vezes, já está ligado, mas nós não finalizamos a obra, porque é contabilmente, a gente leva de 30 a 60 dias para fechar contabilmente. O que é contabilmente? É colocar isso no ativo da Celeste. Por isso que a gente tem obra em execução e obra já executada. Então, o total aí que nós temos é 422 quilômetros já entregues, fechados, e 76, 78 quilômetros que estamos executando. Alguns clientes já estão ligados e outros nós estamos finalizando a obra. Então, a previsão nossa é para meados de novembro concluir. Total de investimento nesses 94 municípios, 76 milhões investidos no agronegócio. Pode passar? Aqui é só duas bem emblemáticas que o governador Jorginho Mello esteve presente na inauguração. Então, a primeira ali que foi os primeiros quilômetros lá em maio, o programa foi lançado em abril, já em maio a gente já fez a rede lá para a regional de Videira, que esse município aqui é Ibiã, é um município pequeno ali perto de Tangará, onde esse produtor rural já havia há vários anos solicitando rede trifásica porque ele mexe com uva, pêssego e nectarina. Então, são produtos altamente perecíveis. Ele colhe e já tem que entregar no outro dia. Então, não tinha muita facilidade na comercialização do seu produto. Ele financiou uma câmara fria no Banco do Brasil e nós levamos energia trifásica. Então, já esse ano, desse ano aqui, ele já usou essa câmara fria que ele pôde colher, armazenar e ele tem um período mais longo de fazer a sua venda do seu produto sem ter pressa que ele vai estragar porque ele é altamente perecível. E já aqui na região de Mafra, no norte do estado, onde são várias lagoas e piscultores ali que se uniram e solicitaram a rede trifásica para a Celeste. eles também fizeram o quê? Construíram uma câmara fria que estão industrializando o peixe agora. Então, em vez de só vender o peixe, eles industrializam o peixe. Então, ali até montaram uma cooperativa que daí eles vendem o pink fish, é o peixe cor-de-rosa. Então, é a tilápia que devido à alimentação ela fica um pouquinho cor-de-rosa simulando o salmão. Então, ali a rede foi construída também gratuitamente e eles construíram a parte que lhe cabe que é a parte de entrada de energia elétrica. Então, são dois projetos bem emblemáticos que mostram a efetividade desse programa que o governador Jorginho Mello implantou no estado e também que a Assembleia Legislativa também fomenta isso nas suas audiências. Então, dessa forma aí eu estou à disposição para qualquer questionamento e futuros questionamentos do novo programa do que a gente faz. Então, o governador Jorginho Mello pediu para a gente fizesse os primeiros 500 quilômetros e como diz o presidente Tarcísio, esses são os primeiros e depois serão outros 500 e outros 500. Então, é dessa forma que nós estamos planejando os próximos 500. Já estamos colocando no orçamento de 2025 e também já planejando para 2026 os outros 500. Então, a ideia nossa é em um ano fazer 500 e no próximo ano fazer mais 500. Então, entregar aí em torno de 1.500 quilômetros tendendo a 2.000 quilômetros de rede monofásica para trifásica no estado de Santa Catarina. Muito bem. Assim, Varela, quando se fala em 500 quilômetros, a cabeça da gente imagina uma viagem quase que daqui a Chapecó. Mais ou menos. A gente vê que é bastante distância. Mas, quando a gente vai para a realidade do interior e pede quantos quilômetros tem de estradas rurais no interior dos municípios, eu vou citar só a cidade de Chapecó, que é onde eu vivo, aliás, onde eu moro, porque eu vivo na estrada. então, o que você calcula, 500 quilômetros, mas Chapecó tem 1.200 quilômetros de estradas rurais. Daí, quer dizer, puxa vida, 500 quilômetros não consegue atender a demanda de uma cidade considerada que fosse levar energia trifásica em todos os recantos do interior. é claro que não é bem assim, tem áreas do interior que não há necessidade de energia trifásica. Então, a gente vê que esse projeto, na verdade, a gente elogia a iniciativa do governo, a toda a diretoria da Celesc, a gente reconhece esse esforço, estamos aqui, mas nós vamos ter que encontrar uma saída para que esse programa ele crie uma velocidade maior para que as demandas, me desculpe aqui falar, Varela, o deputado é o ouvido da população, a gente está na região, os produtores, mas estão falando dessa energia trifásica, mas quando vai chegar aqui, quando que vão fazer na minha comunidade, eu já venho pedido há anos, isso é recorrente em cada município que a gente vai. A minha pergunta é no sentido altruísta, além de ficar falando do problema, vamos trabalhar soluções, vamos trabalhar, vamos unir as forças para buscar soluções. A pergunta é o seguinte, e em seguida também vou deixar aberto para os demais colegas, como é que nós poderíamos unir forças, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, para que a gente possa fazer esse programa ser mais desafiador, ou seja, que ele possa ir com mais rapidez, com mais velocidade para atender a demanda dos nossos produtores, porque a expansão do agronegócio está ligada à energia trifásica. Por exemplo, o produtor quer fazer uma nova granja de suíno totalmente automatizada, ele precisa de energia trifásica, a mesma coisa para a agricultura, para a bovinicultura de leite, porque precisa lá por causa dos refriadores, uma necessidade urgente. Então, a pergunta que eu faço, como é que nós poderíamos unir esforços, e você não precisa responder a minha pergunta agora, para ela não ficar no pingue-pongue, só anota aí o ponto central, o que nós poderíamos contribuir a mais para que a gente possa dar celeridade ao programa de energia trifásica. Inclusive, tem um projeto de lei em tramitação que é de nossa autoria aqui na casa, em que o produtor, quando ele é o investidor, ele investe na rede trifásica, faz o seu investimento, 100 mil, 200 mil, 300 mil, para poder levar a rede trifásica lá na propriedade. O projeto de lei prevê que ele fica com direito a créditos para que ele possa ir abatendo das mensalidades esse investimento que ele fez na propriedade. Então, é claro que esse projeto está em tramitação e em sendo aprovado, depois nós temos que buscar mecanismos compensadores também para a Celeste. Mas nós vamos trabalhar uma forma para que nós tenhamos celeridade a esse programa. Porque de 500 em 500 quilômetros, considerando que a maioria dos municípios tem mais de 500 quilômetros de estradas rurais, 295 municípios, nós vamos levar muito, mas muito, muitos anos para a energia trifásica ser uma realidade nos municípios de Santa Catarina. Então, essa é a minha pergunta, como que nós podemos contribuir ainda mais para que isso ocorra efetivamente? E eu passo agora a palavra ao colega deputado Oscar Gusto. Quer fazer alguma pergunta ao diretor Varela? Bom, primeiro, presidente, agradecer pelas suas palavras. Realmente é isso que você colocou aí, mas também quero aqui agradecer ao governador Jorge Mello e ao presidente da Celeste e toda a diretoria pelo que já vem fazendo. Estão fazendo bastante, mas eu sei que realmente falta muito e está nos 500 quilômetros, vai demorar muitos anos para nós chegarmos no final. Você relatou um negócio que só Chapecó tem 1.200 quilômetros de estrada de interior. Então, imagina que nem todo mundo precisa de energia trifásica, mas a maioria precisa, a maioria. Então, mas fizeram bastante. podemos fazer um comparativo com a Celeste com uma das estradas, nossas SCs, que pegamos 70 a 70 e poucos por cento, péssimo e ruim o governo pegou. Então, não consegue fazer tudo num dia, mas hoje o governo realmente está mostrando onde é que você anda no Estado inteiro, seja no Sul, no Oeste, no Meio Oeste, no Alto Vale, no Planalto, você vê máquinas trabalhando e fazendo acontecer. Eu acho que esse é o objetivo também que o próprio presidente da Celeste, com seus diretores e o próprio governador Jorginho Mello vão ter essa intenção de fazer, porque esse dia eu estava pertinho do município seu e lá, presidente, em Cunha Porã, e me chamou a atenção uma coisa, tem um pessoal lá que tira muito leite e as pessoas querem comprar um robô para ser mais prático, que hoje já não acha mais tanta mão de obra no interior. Então, infelizmente, não dá para comprar o robô porque não tem energia trifásica. Então, isso é lamentável. Isso é lá em Cunha Porã, eu até mandei o rapaz fazer o levantamento para mim de todos os moradores daquela localidade e passar para a gente. Então, como a gente é colônia e sempre foi colônia, tirou leite, plantou fumo, a gente sabe a dificuldade desde o pessoal que mexe com peixe, com as estufas de fumo, com toda a sua lavoura que precisa de energia, que realmente todo agricultor hoje é um empresário, ele é uma indústria, ele está lá. Então, realmente, diretor Varela, eu só tenho a agradecer tudo o que vocês já fizeram na minha região e aonde a gente pediu, mas nós temos demandas grandes, por exemplo, no município de Salete, outro dia, os caras estão fazendo umas granjas e também não tem energia para tocar aquilo que você falou. Então, a gente vem cobrando, vem falando, mas também tem que dar os parabéns aqui que foi iniciado um projeto muito bom com esse negócio dos 500 quilômetros, mas com certeza temos que dar uma estudada junto com o governador Jorginho Melo, junto com o presidente da SELESC e Varela, para ser mais rápido. Eu não sei se tem dinheiro para isso tudo, às vezes a gente fala, mas tem que ter dinheiro também. Mas era muito importante se não conseguisse só fazer 500, se nós conseguisse fazer um milhão de quilômetros por ano, ou menos isso já. Porque assim, é que nem você relatou, não vai ser em dois, três anos, quatro anos que vai resolver tudo, mas temos que começar a agilizar, porque nós estamos deixando de ganhar dinheiro, o Estado está deixando de ganhar dinheiro, porque o povo quer trabalhar, quer produzir, mas infelizmente não consegue aumentar a propriedade dele porque não tem energia de fase. Então, nós estamos deixando, o governo está deixando de arrecadar. Então, acho que seria isso, mas aqui, reforçando, agradecer ao governador e toda a diretoria da Celeste, que é o presidente, pelo que já fizeram. Eu sei que está bem embalado, nós estamos mais ansiosos, talvez eles estão com dificuldade de dinheiro e coisa, mas nós estamos mais ansiosos porque nós queremos realmente que aconteça para esse produtor que ele possa sempre desenvolver mais. Então, era isso, mais ou menos. Obrigado pela oportunidade. Deputado Camilo Martins. Primeiro, um bom dia ao nosso presidente aqui da Comissão de Agricultura, aos nossos nobres colegas deputados, os que estão aqui presencialmente, os que estão de forma online, o diretor Varela, da Selesc. Esse é um tema recorrente no estado de Santa Catarina, a questão da energia trifásica no nosso estado. Nosso estado, que tem um viés totalmente do agronegócio e o agronegócio, nos últimos anos, deixou de ser uma economia muito simples e passou extremamente de automação, muito forte. hoje as pessoas da agricultura e da pecuária vêm demonstrando que estão dando exemplo para muitas vezes até o mundo onde eu passo, onde eu percebo. Eu fico completamente feliz, porque tu vai numa granja de porco, é tudo automatizado. Tu vai num local onde fazem retirada do leite, é tudo automatizado. automatizado, eu estive presente na fazenda de um primo meu, ele estava pesando o gado, é tudo automatizado, tudo com leitura, infravermelho, para facilitar todo o trabalho. Isso demanda um grande esforço, parte deles, para o investimento nessas tecnologias, mas precisam muito da energia trifásica e que fica um pouco preocupado por se tratar de uma empresa de economia mista, que é a Selesc, uma empresa que tem lucros altos em Santa Catarina e antigamente tu precisava da Selesc, falava com algum político, algum vereador local que muitas vezes a Selesc elegeia e eles resolviam todo o problema. Hoje não existe mais isso. Hoje para tu resolver um problema na Selesc, seja na área rural ou na área urbana, tem se fazer um protocolo. Eles cobram tudo e não é barato, ampliação de rede e muitas vezes eu me pergunto que deputado que sou, que tento estudar como é que é a situação interna da Selesc, imagina uma pessoa leiga, porque qualquer prédio na cidade de Palhoça, pequeno, paga 40 mil reais de extensão de rede. Não se liga um imóvel hoje em qualquer lugar em Santa Catarina se não pagar extensão de rede. E quando que a gente fala que a questão da energia trifásica precisa ser ampliada e nós parabenizamos o governo que está dando atenção, mas nós temos que ter muito mais atenção. Nós temos linhas de financiamento que é mais fácil você buscar uma linha de financiamento. Eu resolvi muitas vezes os maiores problemas através de um mapa de calor, onde há uma necessidade momentânea de melhoramento daquela energia, faz com que a gente consiga melhorar a economia dos catarinenses. E aqui estou na Secretaria de Agricultura, mas faço também esse apelo ao Varela. Por exemplo, na região aqui da Grande Florianópolis, muitas empresas estão deixando de vir e instalar aqui na nossa região porque não tem energia de qualidade. Um exemplo foi o McDonald's na cidade de Palhoça, que ficou operando por nove meses com geradores porque a Celeste que ainda não tinha feito a ligação. Então, esses são exemplos que nós temos que ter uma reavaliação. Eu tenho muita relação, muita amizade com o presidente Tarcísio. Sei que vem fazendo um grande trabalho, mas eu acho que são questões que nós não podemos mais ficar demonstrando um certo ser um pouco vagaroso, nós temos que ser mais ágeis nesse quesito, uma vez que a Celeste tem lucros altíssimos, eu vejo a distribuição dos lucros dela, então nós temos que, se for necessário, nós achar algum meio que possa, através de investimentos, resolver esses problemas maiores. Mas, de mais a mais, agradeço aqui a minha oportunidade de estar falando, agradeço ao nosso presidente por ter convidado o Varela e o Varela por sempre estar presente, atuante, e sempre quando a gente procura, prontamente tenta nos atender e dar as soluções que Santa Catarina precisa. Muito bem, deputado Camilo Martins, eu consulto os colegas deputados que estão online e gostariam de fazer uso da palavra. E não havendo mais deputado escrito para falar, eu devolvo a palavra ao Varela para que ele faça as suas considerações finais e aqui os colegas também falaram, elogiaram a iniciativa que é realmente louvável, tanto do governador como de toda a diretoria da Celeste, mas nós ainda estamos correndo atrás da máquina e bem atrás. Então, como é que nós podemos fazer isso? nós temos o exemplo do Paraná, que é nosso estado vizinho, que a velocidade da energia trifásica lá é incomparavelmente maior do que Santa Catarina. e o resultado, o Paraná passou nós na produção de aves e não passou assim só algum, ele simplesmente está três vezes maior que Santa Catarina. E na suinocultura, os dados recentes, o Paraná já empatou com nós e olha que nós éramos o grande produtor de suínos do Brasil. Qual é o diferencial que o Paraná tem de nós? Investimento maciço em energia trifásica no interior e faz todo esse diferencial. Em Santa Catarina nós estamos vivendo um saudosismo, achando que somos bons, com todo respeito aos irmãos gaúchos, que eles são muito saudosistas, mas o saudosismo do Rio Grande do Sul foi afundando o Rio Grande do Sul e demorou tempo, agora estão acordando, voltando a seguir para frente. A grande preocupação nossa que Santa Catarina está vivendo no saudosismo, se vangloriando de dados, que são dados históricos, que todos os governos, realmente Santa Catarina é um estado diferenciado, mas no agro nós estamos perdendo competitividade por dois fatores, logística, o governador Jorgin tem enfrentado essa questão de logística, melhorar as nossas rodovias, e a questão da energia trifásica, nem vou falar da internet que o programa está parado, esse é um outro desafio que nós temos para um segundo momento. Então, nós precisamos realmente destravar o interior para dar velocidade ao desenvolvimento que precisa, e a energia trifásica é a demanda número um. Então, o que a Celeste que precisar de nós dessa casa, claro, não posso falar em nome dos 40 deputados, estou falando por mim, mas, da nossa parte, vamos ter todo o esforço necessário para que realmente nós consigamos dar velocidade, sair do saudosismo e partir para fazer realmente grandes projetos desenvolvimentistas para Santa Catarina. sim, não. Ok, então, complementando aqui e finalizando a minha fala, outro programa importante que o governador Jorginho Melo lançou, vai de encontro as suas palavras, presidente da comissão Alter Silva, que é o desenvolvimento energético para as indústrias. Então, por exemplo, voltado para o agronegócio, o governo de Estado fez aqui a implantação, é um convênio indústria, Secretaria da Fazenda e Celesc. É um investimento da ordem de 290 milhões, mais ou menos, sendo 25% da Celesc e sendo o governo de Estado implementando aquilo que também vai de encontro que o deputado Camilo mencionou aqui, que tem que pagar para poder levar energia. é assim, porque é regulado, então nós trabalhamos em um ambiente altamente regulado, então a Celesc trabalha em um ambiente regulado. Então, tem a parte da Celesc que cabe quando a empresa instala a sua indústria e vai aumentar a potência, essa potência dá um bônus, assim, vamos dizer, um bônus no valor do investimento que vai ser feito para levar energia para aquela empresa. Uma parte da empresa e uma parte da Celesc. Dependendo da carga, pode ser tudo da Celesc. Se a carga for pequena, é a maior parcela da empresa. Então, voltada para isso, o governo de Estado, a Secretaria da Fazenda, com o secretário Cleverson Zivert, mais o presidente Tarcísio, fizeram o quê? Um convênio. São 14 indústrias que o governo vai investir R$ 290 milhões no Estado de Santo Catarino e essas empresas não vão pagar nada. Então, nós vamos levar a linha de transmissão para eles. É o caso da Tirol, que é leite lá em Três de Tires. É o caso das duas empresas ali da região do agronegócio de Presidente Getúlio, e Rio do Sul. Tem a BB Woods, que é na região de Santa Cecília. Então, são 14 empresas que vão movimentar o agronegócio que elas não vão gastar nada. Mas elas têm que fazer o quê? Gerar emprego, renda para aquela região, para que o governo arrecada uma ICMS. Dessa forma, o secretário Cleverson Zivert fez essa matemática aí, levou para o governador, o governador aprovou e a Celeste está junto nesse programa com 25% e o restante é do governo do Estado. Então, esse é um outro programa para manter as indústrias aqui, para nós fomentarmos mais ainda a indústria no setor de Santa Catarina. Então, gerar emprego e renda. Então, voltado para os 500 quilômetros para finalizar, a gente entende, como bem o senhor mencionou, a área rural é muito extensa, como a gente já mostrou ali, a maior parte da nossa rede é rural, mas algumas obras ali que a gente fez são de 100 metros porque a rede está próxima. É só levar 100 metros para o colômbio. Então, 100 metros de rede, 200 metros, então, 70% da nossa rede que a gente fez ela é menos de 1 quilômetro. Por quê? Porque a rede já está, lembra, o nosso Estado é bem servido da malha de distribuição. O que a gente precisa fazer, a gente está fazendo é ter recursividade, é fazer o circuito conversar porque se faltar energia desse lado, a gente consegue manter desse. Então, é isso que a gente fez também com o governador Jorginho Mello. Nós visitamos aí 21 associações de municípios, conversamos com os 295 municípios do Estado, dizendo quanto vai ser investido na sua cidade, se vai ter recursividade, não vai ter recursividade, se vai ter rede de fase, não vai ter rede de fase. Então, o objetivo principal da Celesc é atender as demandas do governo do Estado, principalmente da Assembleia que também vai de encontro naquelas três audiências que eu mencionei, que nós também participamos lá no Oeste e no Planalto. O objetivo da Celesc é manter fomentando e levando energia com qualidade e com fiabilidade para o setor do agronegócio, da indústria, do comércio e do turismo em Santa Catarina. Esse é o nosso objetivo principal e também está alinhado com o governador Jorginho Mello, solicitou para nós no primeiro dia que nós sentamos na cadeira de diretor de distribuição da Celesc. Muito obrigado. Assim, desculpa voltar a insistir, antes, porém, o deputado Oscar Gutt pediu a palavra. Então, o senhor fala tenha preferência. Não, inclusive, não é só a rede de trifásica, nem você falou, tem muita rede de trifásica no interior. Falta algumas coisas de extensão nessas redes para servir. E eu vi muitas coisas que vocês também resolveram através da Celesc, através de vocês, que muitos lugares, por exemplo, não era nem botar a rede de trifásica. Se a trifásica era mudar um trafo, melhorar os cabos. Então, muitas regiões foram resolvidas assim. Inclusive, na nossa região teve uns pedidos e deu muito certo que o pessoal ficou muito contente que agora dá para tocar as estufas deles, o zerador das lagoas dele sem botar trifásica. Conseguiram resolver com um trafo melhor. Então, já ajuda, tudo ajuda e devagarzinho vai chegando. Era isso, presidente. Bom dia, presidente. Isso. Deputado Massoco, nosso prefeito eleito da cidade de Concórdia, nosso vice-presidente, a palavra está com vossa excelência. Bom dia, presidente Altair. Bom dia, aos demais deputados que estão participando dessa importante reunião. Parabéns mais uma vez o nosso querido presidente sempre pela condição dos trabalhos. Varela, meu querido, eu sei que a Celeste está dando o melhor possível. Foi anunciado esses 500 quilômetros de energia, como o Altair falou, deputado aí, esses 500 quilômetros. Hoje, se você colocar em quilometragem, é grande, mas se colocar dentro do município, é pequeno. E foi anunciado esses 4,5 bilhões de investimentos na ampliação e melhoria da eletrifácia. Isso é importante, foi criada uma expectativa muito grande perante os municípios, perante o estado de Santa Catarina. eu me refiro mais agora especialmente não porque sou de concórdia e prefeito eleito, mas concórdia, por exemplo, hoje é primeiro em agricultura, é primeiro em ensino em cultura, é primeiro em gado e leite. E a gente tem tido dificuldades, por exemplo, não no atendimento, porque a Celeste tem prestado um atendimento fantástico nessa questão de balcão. Agora, quando você vai até a Secretaria, quando você vai até a Celeste, qual é o projeto? Olha, está em estudo, não tem dinheiro. nós vamos precisar na efetividade de fato, chegar e dizer, município, qual será o projeto? Porque vai passar os quatro anos, isso passa muito rápido e foi criada uma expectativa. E esses 4,5 bilhões, até onde nós entendemos aí na Assembleia, não fazem parte dos 500 quilômetros. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque vai chegar lá na frente, vai ter a cobrança. Então, eu queria pedir com muito carinho que a gente conseguisse de fato, em todos os municípios, em todas as regiões, já ter o projeto, para saber qual é o projeto contemplado, para que de fato chegasse até o nosso agricultor. Essa é a minha colocação e parabenizar o Varela aí pelo brilhante trabalho, por sempre nos atender muito bem aí na Celeste, toda a equipe, mas é uma dificuldade que eu sinto, porque eu tenho participado efetivamente. Muito bem, deputado Mazoco, obrigado pela sua participação. Então, eu devolvo a palavra ao Varela para fazer as considerações finais. Ok, então, deputado Mazoco, é por isso que a gente veio nessa apresentação aqui colocar os municípios contemplados, não só falar dos 500 quilômetros, mas nesse município tem obra trifásica. E depois, posteriormente, nós podemos abrir e trazer aqui nessa Assembleia e dizer onde é que foi feito, qual é a linha, qual é a região que foi contemplado o município na hora que nós concluímos os 500 quilômetros. A gente faz um relatório aqui prestando contas aqui para a Assembleia Legislativa, para a Comissão da Agricultura aqui com relação a onde foi feita a obra, por exemplo, lá em Cunhataí. Onde é que foi feita essa obra? Ah, em tal região. Quanto foi investido? Tantos quilômetros e qual foi o valor de investimento? Sem problema nenhum, como a gente fez com o governador Jorginho Mello passando nos 21 municípios dizendo quanto seria investido em melhoria e ampliação e o que fazia parte dos 4,5 bilhões de reais investidos em quatro anos, que é o maior investimento da história da Celesc para a questão do agronegócio, indústria, comércio e turismo em Santa Catarina. Muito obrigado, Varela, de coração. Nós agradecemos a esta comissão, a sua presença aqui. Foi de grande valia. Você tem uma missão grandiosa dentro da Celesc, que é junto com toda a equipe de colaboradores fazer esse programa ganhar velocidade. E o que precisar é de nós aqui na Assembleia. Nós estamos à disposição para somar a esse desafio. E nós agradecemos a sua presença e toda vez que você achar interessante também vir a esta comissão, toda a reunião está sendo gravada, os canais de comunicações também estão levando essa informação para o interior. Nós agradecemos a sua presença e declaramos encerrado a presente reunião da Comissão de Agricultura. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado.